Pode, pode Não, não, fica da imprensa aqui Aí, tá bom, aí Calma, calma, tá tudo certo Calma, calma 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 aí gente André André Eu tomei a vacina do Butantan, a Coronavac, era exatamente a que eu queria tomar. Eu, daqui a 14 ou até 28 dias, vou tomar a segunda dose. Eu poderia estar muito mais feliz se tivesse vacina para todo mundo. Porque eu acho que todas as pessoas que são obrigadas a trabalhar, não tem como aplicar em cada essas pessoas. É obrigação do governo brasileiro garantir vacina. É obrigação do governo brasileiro para as pessoas que estão trabalhando o poder público, municipal e estadual. Não pode ter ônibus lotados, 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 não pode ter ônibus lotados. O local de trabalho é organizado, mas tudo isso é função do poder público. Então, eu ficaria feliz se os professores, os professores... Tomando vacina, motorista, sabe... Todo mundo, todo mundo tomando vacina, o sintonizado, o que tem que trabalhar e dizer para vocês que, sobretudo, professores que entram na sala de aula com 36%... Eu acho que os nossos professores, os nossos educadores têm a possibilidade de tomar vacina. Eu acho que nós temos obrigação, nós, sociedade brasileira, de combater os negacionistas, de combater aquelas pessoas que não acreditam na vacina, que ficam falando bobagem para a sociedade brasileira. E a gente tem que mostrar que só tem um jeito de a gente se livrar do coronavírus. É a gente tomar vacina. A gente não quer saber de que país, a gente quer saber vacina eficaz. E, ao mesmo tempo, a gente evitar aglomeração. Eu pensei que eu não podia fazer, quando eu peguei câncer, eu fiquei um mês sem sair. Eu pensei que jamais eu ia ficar... Dedicado, eu estou de dedicado há um ano. É possível. Então, é o seguinte, se você não gosta de você, gosta do seu pai, gosta da sua mãe, gosta do seu filho, do seu neto, sabe, da sua tia, do seu tio, dos seus amigos, porque se você pegou, você vai passar... Então, nem pegue e nem passe. Esse é o lema. E, por isso, a vacina é imprescindível. E o governo federal tem que assumir a responsabilidade de tomar vacina para todo mundo e distribuir, sabe, para que todos os brasileiros terem direitos... Há uma vacina quando... Portanto, eu estou feliz. Espero, sabe, espero que essa vacina dê o resultado que eu sonho e que o povo brasileiro sonha. Porque tudo o que o povo quer é tomar uma vacina para se ver livre desse monstro chamado coronavírus. E, por isso, o presidente da República tem que parar de ser ignorante. O seu ministro da Saúde precisa parar de se fossem ignorantes nesse país. Eles têm que aprender a respeitar o sentimento do povo brasileiro e garantir vacina para todo mundo. O presidente, o seu gesto hoje... ...queu esperado a hora da fila, abriu hoje aqui em São Bernardo, gente, há 75 anos... ...queu idade do presidente, veio se vacinar. Esse gesto eu sei que vai ser divulgado... ...palhar pelo Brasil inteiro e estimular outras pessoas a tomarem vacina, presidente... É uma homenagem... ...aos pesquisadores do Butantan que votaram para ter essa vacina, a todo mundo da ciência... ...aos trabalhadores e trabalhadoras do sul... ...que sofrem lá na ponta, né, o impacto de não ter vacina... ...que tem que entender as pessoas que queiram não ter... ...no pronto-socorro. Tem um gesto muito forte. E eu acompanho o senhor desde o começo da pandemia, eu sei o quanto o senhor trabalhou... ...para que essa vacina pudesse chegar para o povo brasileiro. Não só essa, como outras vacinas que o Brasil possa comprar... ...que o Bolsonaro não compra, que os governadores e prefeitos possam comprar... ...o quanto o senhor está trabalhando para isso. Aliás, se contarem as horas... ...que o presidente dedicou a trazer vacina para o Brasil, comparar com a do Bolsonaro... ...que o presidente do Lula dedicou muito mais do que o Bolsonaro para trazer vacina para o país. Uma coisa importante da vida é que você... Eu sei das tuas conversas, porque tenho conversado muito com você... ...sei do sacrifício dos governadores... ...sabe, eu acho que cada governador, cada prefeito pode comprar... Eu acho que é importante que as empresas que querem que os trabalhadores vão trabalhar... ...comprem vacina e deem vacina no seu povo... ...sabe, porque o empresário... ...fazem greve contra o lockdown, que fazem greve... ...e a responsabilidade... ...que não pode as pessoas exigirem que as pessoas vão trabalhar... ...e não dá uma pessoa a proteção necessária... ...eu particularmente... ...que tenha a experiência de vacinação que tem o Brasil. Talvez o Brasil tenha sido uma das melhores experiências de vacinação do planeta Terra... ...ao longo de muitos anos... ...eu lembro que nós vacinamos... ...sobre o ação de H1N1... ...eu lembro que foram 80 milhões de pessoas... ...com três milhões de pessoas... ...nós vacinamos... ...um país que tem institutos como a Fiocruz e o Butantan... ...não tem por que não ter vacina própria... ...se tivéssemos um governo que tivesse pensado seriamente... ...que não tivesse brincado, que não tivesse falado tanta bobagem... ...a gente já estaria... ...o suficiente para atender o nosso povo... ...de qualquer forma não adianta ficar reclamando... ...a partir de agora... ...a gente cuidar de uma lição... ...sabe, só quem gosta da gente... ...a gente mesmo... ...então se cuidem... ...para que amanhã você não esteja chorando... ...a perda de um ente querido... É isso aí... Lula está on... ...e vacinado gente... ...foi... ...o que tem termina de um...